Fala galerinha, beleza? Aqui é o Final Player, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Skyblock aqui Tô jogando bastante e eu já vou, mano, iniciar aqui rápido pra vocês, IP tem na descrição junto com a loja Então entra aí se quiser comprar um VIP, dá uma olhada lá, mano, no que tiver o seu interesse, demorou? E também, galera, mano, se for possível deixar o like agora aí, se você não for inscrito, mano, se inscreve aí que isso ajudou demais E só bora pro vídeo, demorou? Por quê? Porque a gente tá em competição aqui, né, digamos assim Eu preciso ganhar bastante dinheiro pra tá conquistando ali os minas e outras coisas, né? E olha o tamanho que já tá isso aqui, tô investindo bastante, vou completar tudo É, bastante coisa, ó, entendeu? Aí já era, queimou um pouquinho Aí, ó, que coisa boa Ha! Bom demais, eu tô fazendo o quê? Mano, muita plantação Porque isso aqui é pra render uma hora pra gente, tá ligado? Então vai demorar, mas é assim que funciona o investimento, entendeu? E o quê? Só bora, ó, aqui, eu colhi tudo de uma vez, ó, carita monstro Tô nem vendo, tá bastante coisa pronta aqui, ó, pronto É, opa, agora eu colhi a mais mesmo Batatinha tem bastante, junto com cenoura Nossa, mano, eu colhi tudo aqui Põe o planto, direito Entendeu? Aqui eu vou deixar, pegar aqui Sumiu? Não, não pode ter sumido Ah, parou aqui esse pá Deixa eu ver, tem bastante coisa no inventário, ó, coisa boa agora, ó Nunca tive tudo isso aqui, não Mano, o que é importante da gente fazer Vou ter que abrir o cabo de colher, mano Que daí eu vou ficar sem espaço no inventário também Olha aqui como é que tá minha parte de fungo Pra colher tudo também E aqui eu tô separando aqui umas coisinhas de plantação, ó Mas não tava prestando não Daí agora eu vou lotar aqui Só que eu vi pra plantar lá, mano O vídeo desse de hoje é a forma de cacto Que eu já fiz um pouquinho dela aqui Mas que nem, eu tenho que colher essas coisas aqui, galera Porque, mano, tá na bala Tá prontinho Prontinho Melhor coisa é colher Ó Cento e poucos Estouro Aí, ó Só um monte que vem Vai, colher tudo Cadê? Tem aqui, tem ali embaixo Aí Nossa Aqui tem um Nossa, galera Olha isso aqui Mano, já deixa o like aí, galera E é assim que você Mano, assiste o meu primeiro vídeo lá Aí embaixo eu vou fazer a playlist logo, logo E daí vocês vão ver como que eu progredi pra ficar desse jeito Demorou, mano, é Jogando bastante Tô passando um Tempinho da hora lá naquela mina lá, mano Cadê? Tem uns minérios lá É da hora formar um dinheiro É, dinheiro eu não tenho muito, mas Aqui, ó É meu investimento, né? Foi tudo isso aqui De Areia das Almas Cadê? Aqui Aqui, ó Vamos ver quanto fica Vou colocar só um pack aqui com vocês, ó Rapidinho Só em volta aqui Mano, voar aqui assim, ó Ó, tá faltando um pouco aqui ainda, mano É caro a Areia das Almas É caro, mano Precisa de terra bastante também E Nossa, é mó moeda, mano É muito dinheiro aqui que vai Aí, ó Plantei aqui mais ou menos Beleza Bom Aqui eu tenho que colher já também Que ficou da hora, ó E eu fiz aqui essa plataforminha Que eu minerei lá também Fiz os funis E aqui, ó Tem um pack aqui já Mano, isso rende, véi Aqui rende Eu preciso de muito mais pedregulho E eu posso detonar esses daqui, ó Ó Todos esses daqui, ó Pra gente tá colhendo E Tá ligado Ó Aqui, aqui E dá um, né? Colher tudo Soul Sand aqui Cadê os cactos? Cadê tem mais aqui? Ah Tô com bastante, ó Caraca É com aquelas areia que tinha lá, galera Desde o primeiro vídeo lá, ó 24 areia, ó Tá só Multiplicando os cactos pra gente Eu preciso de muito pedregulho, mano Tem que ficar uma cota ali Na farm de pedregulho Fazer uma farm de pedregulho melhor também, né? Mas aí é É complicado Mas, ó Mano Já tá automática a nossa farm de cactos Queria mostrar ela aqui pra vocês, ó Só vou expandir E vamos colher um pouco de coisa aqui Nela aqui também, ó Agora a gente vai plantar Calma aí Agora vamos ver Ali tá automático, né? Que foi o esqueminha que eu fiz Vamos guardar aqui E E depois eu acabo ali em cima Nossa farm de cactos Fechou? Vamos Aqui, ó Aqui tá da hora também, ó Aqui Mano Vocês não acreditam Mas batata podre, mano Ela vale muito, velho Ela é a melhor coisa pra vender, mano Então quando vem batata é bom Tá ligado? Batata podre Cadê? Aqui, vamos pegar tudo Aqui Nossa Fazendo a limpa, galera, ó Dia de coleta Ah, que delícia Aí, ó Ó, tudo prontinho Melhor coisa Ó Nossa Também Aí, ó Agora eu colhi certo Mas o que? Vamos ver se tem nada em volta Aqui tem mais uma batatinha pronta Ótimo, mano Aí sim Daí a gente vem aqui, ó Cole tudo Até o final Reta toda Tô nem vendo Aqui tem mais um pouquinho Eu vou voar aqui Cadê? Aí Cadê? Que tem mais uma E beleza Já era Agora, mano Eu preciso do que, mano? Mais terra, velho Nossa, muita terra Cadê? Vou ver se eu tenho batata lá pra vender Pra mostrar pra vocês, mano Que negócio dá mó dinheiro, mano Cadê? Aqui Batata venenosa Saca só Barra Vendermão Vendermão Mano Dá mil e duzentos, galera Por isso que é bom, mano Veste batata, galera Ó Nossa Tomar que meia um molho de poder É Ó Aqui, ó Deixa eu colocar aqui Mas eu acho que Tá certinho aqui a quantidade da água, né? É Um, dois, três, quatro É Vamos plantar aqui, ó Batata Vamos plantar muita batata Ó Comer esse peixe aqui Porque, mano É assim que funciona, velho Aqui a gente tem que se manter também, né? Vivo Com força Pra tá plantando um monte de batata Aí, ó Bora Nossa Aqui Plantar tudo que eu tenho na mão aqui Deixa eu ver Tem mó um pack Nossa, galera Vocês vai ficar Vixe Não Vou plantar um pouquinho aqui É que, mano De verdade O que eu expandi aqui Foi bom, mano Nossa Bom demais Da hora de jogar Skyblock É isso, mano Você começa numa ilhinha lá Já fiz um andar embaixo Mano Top, velho Muito bom Tem o risco de morrer Perder as coisas Não morri nenhuma vez, né? Não caí no void Não sei nem se tem como morrer aqui Mas Entendeu? Não morri Não cometi nenhum erro Eu antes comecei Achei que eu nem tinha Os privilégios, né? Tá ligado? Eu tinha até esquecido, né? De voar e pá Mas olha só Da hora Ó Aqui Já plantei tudo E galera Vocês estão gostando aí Estão assistindo todos os vídeos Que eu tô postando, mano Comenta aí embaixo Quero saber também, né? Do feedback de vocês Dá uma comentadinha aí Que isso é muito bom, né? Pra ver Todo mundo aí E é isso, mano Hoje é Quarta-feira E Quarentena, né? Ainda Faz um bom tempo E Nossa, velho É triste Aqui na minha cidade Hoje era Acho que pra ser feriado Os caras queriam fazer Mó esquema, né? Em São Paulo Sei lá Não ia mudar tudo Ah Mas Daí acabou que não deu em nada E Hoje tá todo mundo trabalhando Ó Quase acabando de plantar aqui Tem mais 23 trigo E Nossa Ali é só Ver ali em cima depois Aí, ó Já acabei É só ver quanto que tem ali de Como que é o nome daquilo? Fungo do Nether Isso aí Aí, ó Pronto Plantei tudinho ali E agora é só esperar ficar pronto Daí aqui a gente vai colher mais um pouco Ó Aí, ó Já era Já veio 20 É Aqui o negócio é bom Um pack é o custo de uma areia das almas, né? Isso aqui Isso é É chato Mas O fungo porém rende bem, mano Ó Já tem um pack Vamos ver Esse pouquinho aqui que eu plantei Ah Limpou o chão bem agora Nossa Mosquei Posso vacilar mais não, mano Foi a primeira vez também que eu vacilei assim Ó Limar um pouco Estouro Será que assim já enche, mano? Vamos ver Aqui, ó Enche não, né? Tudo que eu coloquei aqui desses bloquinhos Vamos ver o tanto que vai faltar Vamos fazer com o esquema Pra Pra nós ver Aí, ó É tudo isso aqui que eu tenho Que eu colhi agora Plantei um pack, mano Já deu dois e pouco Tá ligado? É muito E eu vou colher de novo aqui Os que tá pronto também, hein, mano? Ó, já tem dois aqui É triste Mas é assim que o fungo do Nédia funciona, mano Ó, vou plantar até em volta aqui da árvore Aqui Aqui assim Aí Só vai faltar um lugarzinho ali Esse pá Aí Ó, aqui tá quase Vai ficar completo, galera Aqui vai ficar completo, ó O fungo dominou essa área aqui também Beleza Opa Voltou atrás ali Por quê? Ó, o fungo dominou essa área E já era aqui E agora tem aqui também Vamos ver se aqui em volta Eu fiz o contorno certo Fiz Certinho Tem mais 27 Será? Que vai dar? Vamos ver aqui o tanto que vai ficar, pá Eu vou colher esse aqui de novo Ó, não vai dar não, ó Mas olha o tanto que Deu pra farmar Saca só Aqui, ó Olha o tanto que O fungo dominou o negócio Quase tudo, mano E, ó Se tivesse aqui pronto aqui também Não ia dar tudo também, né? Tá ligado? Mais do que tinha ali Estouro, mano Bom demais Diamante aqui Eu nem sei o que eu faço mais com diamante Eu tenho que fazer umas armaduras E acabar de plantar aqui embaixo também, né? Porque, nossa Acho que agora eu tenho a quantia Pra estar plantando ali E depois só colher lucro Tá ligado? Só vou colher coisa boa Aqui eu tenho o quê? Tem batata pra plantar? Não Só cenoura Tudo isso aqui que eu tenho de cenoura Nossa Dá pra encher aqui suave Nossa Vixe Ó, tem até umas prontas Mas não vou colher não Vou colher tudo de uma vez Ou não Eu colho também Pode ser Eu volto colhendo depois Vou focar em plantar E usar tudo que tem lá no baú Ó, vou fazer aqui, ó Mesmo esqueminha Tem mais um pack ali Um pack Quando você tá Mano, um pack Quando você tá plantando assim Ele vai rápido, véi Ó, aqui ó Uma fileirinha aqui já é monstro Que vai, ó Já é muito, mano Nossa, ó Cada bloquinho É Quebra as pernas Entendeu? Ó, aqui também Ó, já acabou Vamos ver quanto dura um pack Aqui também Será que vai dar plantar em tudo? Não acho que não Não vai dar não Se eu tivesse escolhido Eu ia Mas, ó Já era Treze Treze Não enche aqui, não Aqui, ó Assim Beleza Um, dois Aí Mas foi bastante, hein Eu acho que eu tenho mais aqui Eu tenho que acabar ali, mano Preciso de bastante terra Muita terra Acho que eu tenho Vou vender um pouco desses negócios aqui Deixa eu ver Plantar isso E vender fungo Vou vender fungo É Pelo menos acabar, mano Planta Mano Ó, até onde vem água desse aqui Aqui eu vou terminar Daí eu vou fechar essa parte aqui Firmeza Daí eu vou fechar aqui pra trás Daí essa parte aqui Eu vou tentar fechar ainda hoje, mano Vocês vai ver Vai dar trampo Precisa só plantar aqui Só um pouquinho aqui, aí Aí Tinha que ter usado isso aqui Toma Beleza Um Barra Vendermão Trezentos e sete Vinte Nossa Trezentos e sete Vinte Aí, ó Quatro mil E mais um pouquinho Ó Tem bastante agora Então vamos ver aqui Tanto que sobrou É, sobrou uma cota O pack disso aqui, galera Ó, menu É alto Ó, é cara Trinta e poucos mil Trinta Dezenove mil, mano Cê é louco Isso aqui, ó Dá pra não pegar dois packs, ó Vamos pegar aqui, ó Um E dois Já foi tudo dinheiro Aí, ó Já era Só precisa de mais terra Vamos comprar Aqui mais terra Vamos ver quantas terras dá pra gente comprar Aqui é mais barato Terra? Isso é mais barato? Não R$ 250 E aí que sai R$ 35 Pra um pouquinho só Tem quatro balde Só tinha uma água Um balde com água, né Aí, ó Que deu Coloquei no bloco errado ali Vou plantar aqui mesmo Que aqui eu tenho que acabar E o outro lado ali também Esquema pra fazer acabar aquela plantação de fungo, né Fazer ela maior também Mas aqui, mano Ó, nossa Quase tudo pronto já Aí, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vou encerrar ele aqui Recolhendo esses fungos aqui, mano Porque, nossa Isso aqui dá trabalho Aqui, mano Negócio muito doido E, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like aí, mano Lembrando que o IP tá na descrição Entre pra jogar Bora fazer sua ilha aí Depois É... O... O servidor tem grupo do Discord Tá ligado? Então, mano Manda lá Como tá sua ilha Depois a fotinha Eu vou pegar depois lá o grupo com eles E passar pra vocês, demorou? Então é isso, galera Fiquem com Deus Um forte abraço E fui Tchau